Aê pessoal, agora pra você a história de um cliente que nós atendemos uma vez em um ambulatório, tá certo? Uma vez eu chamei em um ambulatório um paciente pra fazer o exame e quando a gente chamou uma outra pessoa antes dele, senhor fulano de tal, ele já ficou se tremendo, entendeu? Ficou se tremendo. E eu percebi que ele não ficou legal, ele ficou com medo quando a gente chamou o outro paciente. Então, o que aconteceu? Quando eu terminei de atender aquele primeiro paciente na frente dele, eu escutei quando o outro chegou lá perto dele e disse, olha, meu Deus do céu, aquele cara ali parece que trabalha no exército, não é? Ele tirou direito o teu sangue, ele tirou o teu sangue direito, o homem ficou se tremendo, se tremendo, se tremendo e a gente tentou fazer a melhor forma possível pra atender bem ele, mas ele tava com tanto medo pensando que eu era do exército e quando ele chegou na sala, que ele sentou na cadeia, ele começou a suar frio, suar frio e queria desmaiar. Aí a gente teve que fazer um procedimento pra ele baixar a cabeça, oxigenação do celebeiro, fazer todo um procedimento pra poder conseguir fazer a coleta de sangue daquele cliente. Então, ele ficou com medo de mim só em eu falar com essa voz, entendeu? Só essa voz já deixou ele com medo. Então, ele disse, esse camarada do exército, tu é doido, esse cara vai torar o braço da gente, ele colheu bem o teu sangue. Ele colheu, o cara disse, não, ele colhe, ele colhe bem, mas ele ficou com medo de todo jeito, só com a minha voz ele já teve medo. Então, fica aí a dica, história de cliente engraçada, de medo da pessoa, não é? E o medo interfere na coleta, viu? Mas você tem uma técnica no jeito que a gente vai falar depois, tá certo?